O Volume Único Definitivo de O Senhor dos Anéis. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Volume Único Ilustrado de Luxo, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Vocês sabem que existem inúmeras edições diferentes dos vários livros de Tolkien, cada uma ao gosto do leitor ou colecionador. Mas quando se fala de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, são tantas edições que fica até difícil para se escolher uma para ser a edição. No meu caso, em se falando de O Senhor dos Anéis em 3 volumes, eu gosto da edição de 60 anos. Na época em que foi lançada tinha o texto mais atualizado, um box com as Dust Jackets desenhadas pelo próprio Tolkien, e muitos outros detalhes que ele sempre quis colocar nos livros. Sobre o texto atualizado, é sempre bom lembrar que todas, absolutamente todas as edições de O Senhor dos Anéis, tiveram dezenas ou até centenas de pequenos errinhos editoriais, de tipografia ou de outros tipos. E eu estou falando das edições inglesas mesmo, das originais. Especialmente dos anos 90 para cá, tem sido feito um trabalho da HarperCollins do Reino Unido para corrigir e minimizar os erros. A edição de 50 anos já corrigiu muitos, a de 60 anos corrigiu ainda mais. O problema é que sempre passa alguma coisa ou mesmo novos errinhos surgem. A vantagem é que hoje em dia, quem tem feito as atualizações e correções é a Cristina Scullo e seu marido Wayne Hammond, e volta e meia, quando eles encontram novas coisas a serem corrigidas, eles colocam as correções no site deles. Pois no mesmo ano em que saiu o box de 60 anos, alguns meses depois saiu o volume único de 60 anos, agora com ilustrações do Alan Lee e correções novas que ainda nem tinham entrado no box em três volumes. Pois então, no ano passado, saíram dois novos volumes únicos de forma inédita. Ambos vieram ilustrados pelo próprio Tolkien. Tivemos então a versão standard de capa branca e a versão luxo a vermelha. A branca fica para um outro vídeo quando tivermos um exemplar em mãos. Eu acho que essa vai ficar para a Inês. A que eu vou mostrar aqui é a vermelha com slipcase e itens adicionais. Então, como eu falei, O Senhor dos Anéis nunca teve uma edição com todas as ilustrações de Tolkien que ele fez para essa história. Por isso que eu acabei escolhendo essa versão para ser o volume único definitivo da minha coleção. Dentro do pacote, o livro vem com esse folheto onde ele fala os principais pontos que o livro traz. O folheto fala que a questão de trazer todas as pinturas, desenhos e ilustrações de Tolkien para O Senhor dos Anéis fazem dessa edição a mais próxima possível daquilo que o próprio J.R. Tolkien desejava. E o livrão vem nessa caixa toda com o tema do Mapa da Terra-média. Agora eu vou pegar o livro aqui da minha estante e vou mostrar alguns detalhes para vocês. Então, esse aqui é o que eu costumo chamar de vermelhão. Como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui no detalhe, a Slip Case, no caso, ela é feita daquela espécie de papel tecido, bem macia aqui ao pegar, é dura, é óbvio. Temos aqui o olho de Sauron, do jeito que o Tolkien desenhou, com as inscrições de um anel e aqui em cima o Narya, o anel de fogo. Na lateral aqui não tem nada. E aqui atrás o monograma do Tolkien. Aqui na frente é vazado, viu, pessoal? Isso aqui é uma espécie de uma janelinha que esse olho aqui não faz parte da Slip Case, ele está na capa do livro. E aqui tem a lombada do livro, o monograma do Tolkien, a assinatura do Tolkien, J.R. Tolkien, The Lord of the Rings, illustrated by the author. E aqui o logotipo da editora embaixo. Parece aqueles livrões antigos, né? Vou retirar aqui da Slip Case. Slip Case vazia. Antes de mostrar o livro, eu vou mostrar para vocês que ele vem com esse envelopezinho aqui, onde está escrito As Folhas do Livro de Mazabu. Aqui na edição nacional, essas folhinhas do Livro de Mazabu, elas vieram dentro das próprias folhas do livro, né? Mas, no caso, essa edição optou por trazer as folhas separadas realmente, como se fossem as relíquias dos anãos dos barbas longas. Olha só! Do jeito que o Tolkien desenhou, só que já cortadinhas, como se fossem as folhas maltratadas lá do Livro de Mazabu. Essa é a primeira. E no verso também ela está parecendo uma folha desgastada, queimada, rasgada. Aqui a segunda. A segunda também está estilizada aqui atrás. E aqui a terceira, que foram três folhas do Livro de Mazabu que o Tolkien fez. Para quem não lembra, foi o próprio Tolkien que pegou o papel, queimou, jogou borra de café, rasgou, para ficar bem parecido mesmo com o papel gasto. E antes de mostrar o livro em si, aqui quando vira a capa, tem mais extras. Vou tirar aqui para vocês verem. O primeiro, não sei se vocês sabem o que é isso aqui... Isso aqui é a chamada Carta do Rei. Quando o rei Elessar mandou uma carta para o Samwise Gamge, querendo encontrá-lo ali nas bordas do Condado, e mandou essa carta para o Sam, isso aqui faz parte de um epílogo não aproveitado do Tolkien, um epílogo para o Senhor dos Anéis. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vai ter um vídeo próprio só sobre essa carta aqui em breve. Aqui atrás ele explica o que é a Carta do Rei. É como se fosse um facsímile da carta, a carta preta com letras prateadas da forma como é descrita no livro. Ainda tem mais itens aqui dentro do livro. Esse aqui vem todo dobradinho, olha só, o mapa da Terra-média no final da Terceira Era. Ao invés do mapa vir encartado no livro, ele vem separado assim, que facilita muito a leitura. Já imaginou você acompanhar a leitura com o mapa do lado sem precisar ficar folhando o livro? E aqui no final, na outra capa, tem mais um mapa aqui. Esse aqui é aquele mapa do detalhe de Gondor e Mordor. Bem melhor de se observar assim, né? Olha só o tamanho desse mapa. É outra experiência de leitura. Então vamos para o livro em si. Essa aqui é a capa. Óbvio que é capa dura. Mais uma vez a assinatura do Tolkien aqui embaixo. Aqui é o olho do Sauron, que eu já tinha mostrado para vocês. A diferença da slipcase para a capa é a cor das inscrições do anel, que aqui na slipcase são douradas e aqui é vermelha. Virando aqui a lombada, que eu já mostrei para vocês. Parte de trás do livro, mais uma vez, o monograma do Tolkien. E aqui já começa o diferencial. Laterais douradas. Parece realmente um livro de ouro. Muito bonito. Lembra até aquelas bíblias antigas, né? E a capa, pessoal, ela é daquele papel tecido também. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Essa parte preta é o papel tecido. Essa aqui não. Essa aqui já é mais parecida com uma espécie de um couro sintético. Agora eu vou tentar folhear aqui para mostrar melhor para vocês. Geralmente, os livros da HarperCollins britânica, a folha de guarda é bem simples. É só uma cor que eles escolhem. Aqui. O Senhor dos Anéis. A folha dele, as folhas desse livro, são bem fininhas, né? Porque ele é muito grosso e o peso dele poderia ficar excessivo. Então, até isso parece com aquelas bíblias antigas, né? Que têm as folhinhas bem fininhas. Aqui é o Senhor dos Anéis, de J.R. Tolkien, ilustrado pelo autor. Aqui tem a ficha técnica. Aqui tem o facsimile de uma folha que o Tolkien escreveu, a rima do anel, os versos do anel, na própria caligrafia dele. Isso aqui já é o começo das ilustrações que o Tolkien fez para esse livro. Aí tem o índice, tem o índice de ilustrações, olha só. Aqui conta 32 ilustrações, dessas ilustrações feitas pelo Tolkien. Aí tem uma nota sobre as ilustrações. E aí começa com o prefácio. Ah, pessoal, a nota das ilustrações é assinada por Wayne G. Hammond e Christina Skoll, que é o casal toqueinista que vocês já conhecem, que tem vídeo sobre eles aqui no canal, já tem até entrevista com eles também. Tem o prefácio da segunda edição. E aí já começa o prólogo. Vocês podem ver que as letras dos títulos são vermelhas, eu acho que dá para ver aí no vídeo. O prólogo está escrito em vermelho, Concerning Hobbits está escrito em vermelho e o texto escrito em preto, normal. O texto, mais uma vez, é um texto atualizado, foi mais uma vez atualizado. Olha só, aqui no primeiro capítulo, numa festa muito esperada, entrou aquela ilustração, por exemplo, da colina da Vila dos Hobbits, que foi originalmente publicada no livro Hobbit, mas que também serve aqui para O Senhor dos Anéis. Então, por isso que ela entrou aqui no livro. O tipo de folha é o mesmo, essa folha é fininha, e a qualidade de impressão é a melhor possível. Atrás da figura não tem texto para valorizar, para não ficar aquele texto meio transparente, que você vê o que tem atrás. Então, na folha da figura só tem ela, quando você vira que é em branco. A gente chega aqui no capítulo A Sombra do Passado, as inscrições de um anel estão como o Tolkien queria, realmente, que são as letras vermelhas. Folheando aqui as páginas, pessoal, olha só que legal. Aqui tem um capítulo, um atalho para cogumelos, e quando você vira, tem uma conspiração desmascarada, que é o capítulo 5. E aí a gente já tem aqui uma figura muito rara, que é a Balsa de Bokeburgo. Olha só, desenhada pelo próprio Tolkien. Um desenho bem bonito. Não sei se o vídeo está conseguindo mostrar para vocês aí. Olha, acho que agora ficou legal. A Balsa de Bokeburgo desenhada pelo próprio Tolkien. Olha essa outra aqui. No capítulo da Floresta Velha, a gente já vira o livro e encontra o Velho Salgueiro-Homem desenhado por Tolkien. Aqui, depois do capítulo Fuga para o Val e Antes dos Muitos Encontros, a gente tem mais um empréstimo lá do livro Hobbit, que é o desenho que Tolkien fez de Valfenda, que também serve para os dois livros, serve para o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Então, por isso que foi reproduzido aqui. Apesar de o livro trazer as folhas do Livro de Mazabu separadas, destacadas, aqui no livro, mais uma vez, ele repete as folhas do Livro de Mazabu. Tem as três aqui. O que é bem interessante, porque aí não exclui nenhuma. Apesar de ele dar elas separadas, quem estiver só com o livro também vai poder vê-las aqui, nas folhas. O interessante também é que quando há divisão entre um volume e outro, é quando a gente fala nos volumes separados, por exemplo, aqui, quando vai começar as duas torres, ele traz a capa que o Tolkien desenhou para as duas torres. The Two Towers, e aí já começa o Livro 3. Capítulo 1, A Partida de Boromir. Claro que, além dos desenhos e pinturas acabados, também tem outros tipos de rascunhos. Por exemplo, aqui a gente tem Minas Morgon, e a passagem para Minas Morgon. E é um mapa mais desconhecido, um detalhe que a gente não vê em outros lugares. Essa aqui, por exemplo, no capítulo A Torre de Kirith Ungol, tem o desenho da Torre de Kirith Ungol. E como a gente pode ver, ela foi feita na margem da folha onde o Tolkien estava escrevendo a história. Isso é muito interessante. Para quem gosta da parte da arqueologia literária, tem uma folha original com os escritos, a letra do próprio Tolkien, e lá no cantinho tem o desenho que ele fez da Torre de Kirith Ungol. Essa aqui é outra curiosidade, que é o único desenho que o Tolkien fez do Sauron. Olha só como é que era o Sauron. Que foi o mesmo que ele utilizou para fazer a capa de O Retorno do Rei. No final do livro tem também o índice remissivo, compilado por Christina Skoll e Wendy Hammond. Assim, tem vários verbetes, e aí a gente pode procurar por palavra, e aí ele fala quais as páginas em que aquela palavra aparece. Pode ser um personagem, um local... Ao todo, o livro tem 1178 páginas da capa, passando por todos os três volumes e os apêndices. Esse, com certeza, é um dos itens mais preciosos da minha coleção. Tem um outro que eu também já fiz resenha aqui no canal, que é a edição de colecionador do Tolkien, Maker of Middle-earth, que vocês podem conferir lá no TT nº 266. O link está aqui embaixo na descrição. Então é isso, pessoal. Colocamos na conta hoje mais uma resenha tokeniana. Para conferir todas as resenhas do canal, confira uma playlist própria aqui no TT. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho